Música Começa agora o programa Fala Presidente, um espaço de conversa sobre a Câmara de Vereadores de Itajaí. Comigo no estúdio está o presidente do Poder Legislativo, vereador Marcelo Werner. Bem-vindo, presidente. Olá Júnior, olá a todos que estão conosco aqui no estúdio, olá você que acompanha essa prestação de conta nesse momento. Esse é o nosso desejo, estar aqui em 15 dias falando com a comunidade, respondendo perguntas e falando das ações administrativas que realizamos aqui na casa. Presidente, acabamos em mais um mês de junho e a gente não pode deixar de falar sobre o aniversário de Itajaí comemorado no dia 15. E são 163 anos. O que a cidade tem a comemorar e quais são os principais desafios para itajaenses, pessoas de fora que estão morando aqui, para o futuro dessa cidade? A nossa cidade, Júnior, com certeza é uma cidade que se desenvolve, cresce, uma cidade com estrutura, uma cidade que tem os seus desafios como uma cidade grande, seja esse desafio na infraestrutura, na saúde, mas o ponto crucial que todos devemos estar debruçados agora, nesse momento, sem dúvida nenhuma, o que nos preocupa é a recuperação do porto de Itajaí. É a mola mestre da economia, mas é fato sim que 163 anos dessa cidade devemos comemorar, celebrar, considerando todas essas conquistas, avanços, quem conheceu essa cidade, tantos desastres que a natureza trouxe, se recuperou várias vezes, tem um povo resiliente. Então, é motivo de celebração em 163 anos com essa preocupação que a gente precisa sanear o mais breve possível, que é a situação do porto de Itajaí. A gente sabe que muito em motivação do porto, muitas pessoas procuram Itajaí para morar e foi divulgado recentemente o censo. Itajaí passou de sétima para quinta maior cidade em população de Santa Catarina. Isso reflete também como o Brasil olha para Itajaí de uma forma pujante. É uma cidade com pleno emprego, então isso por si só atrai novos moradores. E eu tenho um programa que toda semana, uma ou duas vezes eu caminho nas ruas, ouvindo as pessoas, e impressionante a quantidade de pessoas que a gente acaba ouvindo. Ah, estou aqui há 30 dias, estou há 40, estou há 6 meses, 7 meses. Então, as pessoas percebem sim essa pujança, a economia forte, dentro de um tripé, da atividade portuária, construção civil, atividade pesqueira, hoje vem diversificando a sua economia. Então, tem muitas oportunidades na nossa cidade, Deus queira que continue assim por muitos e muitos anos. Presidente, neste aniversário, a Câmara promoveu uma campanha destacando as sedes do Poder Legislativo. Nesses 163 anos, foram seis sedes, essa atual é a sexta. Como é possível analisar essa relação do Parlamento com a cidade? A emancipação começou por aqui, né? Sim, Júnior. Toda a cidade, ela se emancipa com a instalação do Legislativo, depois vai para o Executivo, né? Enquanto o Judiciário, aí já é uma atividade estatal, do Estado mesmo. Mas a Câmara tem um papel importante no desenvolvimento da cidade até hoje e para o futuro, né? Todo o debate, toda a construção da cidade, todos os desafios, todos os desejos da nossa cidade de crescimento, vão passar pela Câmara de Vereadores. Então, o papel do Legislativo no desenvolvimento de uma cidade, ele é fundamental. E na nossa gestão, nós estamos buscando isso, né? Que a Câmara possa estar à frente do nosso tempo, que nós possamos dar entregas à população de Itajaí, que a gente possa resolver os gargalos. Então, o Poder Legislativo, em toda a sua história, há de a gente enaltecer e reconhecer o trabalho de todos os vereadores dessa instituição que contribuiu muito para o desenvolvimento de Itajaí. Para essa contribuição, presidente, a Câmara, ela oferece amplas condições para a atuação dos vereadores, né? Mas tem diretrizes aí que prezam pela economia de recursos. O senhor acredita que a sociedade, ela tem conhecimento, ela consegue perceber isso? Júnior, ainda é uma relação, muito embora são 163 anos de história do parlamento de Itajaí com a população, mas por muito tempo, essa conexão com a população, com a sociedade, ela não foi tão fraterna, tão amistosa, né? Muito embora, acho que todo mundo buscou, mas é isso que nós estamos fazendo no nosso mandato. Nós queremos que as pessoas não se sintam parte, que sejam parte do Legislativo. Nós, quando somos eleitos, nós somos representantes indiretos da democracia, ou seja, nós somos representantes da voz do povo. E é isso que nós queremos fazer nesse mandato também, é fortalecer essa relação. A Câmara precisa acolher os itajaenses, e os itajaenses precisam saber que a Câmara está aqui para acolher a todos. E aberta, né, presidente, nas sessões, tem várias audiências públicas, a comunidade pode ter acesso ao que acontece aqui pelas redes, inclusive para saber quando tem evento, e vai ser sempre bem recebida, seja no plenário, o Balcão da Cidadania, os vereadores, é toda uma estrutura aberta, né? É isso, Júnior, está tudo à disposição, realmente isso aqui é a Casa do Povo, toda a estrutura é voltada para representar a comunidade. Mas, por não ter essa relação tão próxima, às vezes, a população se sente intimidada, não se sente à vontade, se sente que é um ambiente muito formal, e é isso tudo que nós estamos querendo quebrar e dizer para você, cidadão de Itajaenses. Visite a sua casa, você precisa conhecer esse ambiente, é seu, interagir, debater, trazer ideia, trazer informações. Se sinta muito à vontade, nós estamos aqui para acolhê-los todos, das 8 horas até as 18 horas, e nos dias de sessões até o término da sessão. Então, você que tem um tempo, que ainda não conhece, vem conhecer o Legislativo, traga as suas ideias, as suas reivindicações, os seus elogios, porque a gente só pode construir uma cidade adequada, uma cidade para todos, a várias mãos. Não é só o desejo do presidente da Câmara, não é só o desejo do prefeito, nós temos que construir ouvindo você. Então, convido, nesse caloroso convite mesmo, para receber você aqui, e ser parte de todo esse desenvolvimento da nossa cidade. E também pode acompanhar tudo o que acontece aqui na arroba Câmara Itajaí, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Presidente, a Câmara promoveu, voltando a falar um pouquinho do aniversário, depois a gente fala um pouco da casa, promoveu a sessão solene em homenagem aos 163 anos do município, foi no final de junho, após a sessão ordinária. Neste evento, o Legislativo encerrou, a programação foi diferente, acabou encerrando a programação de aniversário de Itajaí. É sempre um momento especial nessa programação. Perfeito, Júnior. A Câmara tinha como tradição fazer a abertura do mês de celebração do aniversário de Itajaí. Esse ano a gente optou por fazer um pouquinho diferente. Estamos fazendo, fizemos, realizamos no dia 29, a partir das 19 horas, a sessão solene. Com esse objetivo, de comemorar, celebrar essa data, onde homenageamos também os prefeitos que realizaram também o seu trabalho no Executivo, reconhecendo a importância dos prefeitos, das suas equipes, da história. Então, foi uma sessão solene muito bacana de presidir, de estar ali, porque a gente realmente resgatou um pouco da nossa história, valorizando e reconhecendo todos os prefeitos que passaram pela nossa cidade. Então, é uma sessão que foi alegre, foi festiva, e a gente ficou muito feliz, enquanto presidente também, de poder oportunizar toda a população de Itajaí a participação na sessão solene, que comemoramos e celebramos 163 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Também na programação de aniversário, presidente, os vereadores mirins visitaram as sedes do Poder Executivo e do Poder Judiciário na programação de 163 anos. Qual a importância dessa atividade? Como o senhor analisa essa participação dos estudantes que estão exercendo aqui o mandato de vereador mirim, conhecendo os demais poderes? A implantação da Escola do Legislativo, como a implantação junto da Escola da Câmara Mirim, sempre foi um desejo dessa presidência, da mesa e todos os vereadores. Então, perceber que esse projeto, sem dúvida nenhuma, posso dizer que é a cereja do bolo aqui do Poder Administrativo do ponto de vista de cidadania, participação, formação, e percebo que está dando certo. Era aquilo que eu sentia, que eu desejava, que as crianças, nossos adolescentes pudessem realmente ter essas aulas, conhecer esses ambientes definidos, conhecendo os poderes executivos, judiciários, legislativos, e recentemente visitaram tanto o legislativo quanto o judiciário, entendendo o papel de cada um. Então, sem dúvida nenhuma, cada vez que percebo a movimentação da Câmara Mirim, seja com sessões aqui no plenário, ou a visita deles em outros órgãos, eu fico muito feliz. E é aqueles dias que vale a pena dizer, a luta vale a pena, o trabalho na política vale a pena, porque esse é um legado que fica, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para a formação dos itajaiense do ponto de vista da cidadania. Falando nos vereadores mirins, presidente, nós temos perguntas formuladas por eles aqui para serem respondidas no Fala, presidente. A primeira dúvida é do Gabriel Konink. Meu nome é Gabriel de Morim Konink, sou vereador mirim, da Escola Basca Antônio Ramos, e eu tenho a pergunta sobre como é feito para o Poder Executivo mandar os projetos para a Câmara de Vereadores de Itajaí. Como, presidente? Como é esse processo? Oi, Gabriel Konink, obrigado pela pergunta, comentando, o Gabriel comentar a todos os vereadores mirim. Hoje o processo é feito ainda de maneira física, ou seja, os projetos são elaborados pela Procuradoria do Município, todos os projetos que são enviados pelo Executivo, pelo Prefeito, tem que vir por um órgão que se chama Procuradoria. Então, o município protocola os projetos aqui na Câmara, como os vereadores fazem, o município também faz. Nós estamos trabalhando para isso ser tudo digital, logo, logo, o município vai fazer isso tudo de maneira digital, online. Então, a gente recebe deles os projetos de leis ordinárias, complementares, recebemos deles as emendas, recebemos deles a alteração da LOA, a lei orgânica, então, são decretos legislativos, executivos para ser validados ou não, orçamento anual. Então, todos esses projetos, eles são encaminhados pelo Executivo através da Procuradoria. Aqui recebemos, e eles têm os trâmites como dos vereadores. Sob a Procuradoria desta Casa, dá o parecer da legitimidade, da formalidade, vai para as comissões, CCJ, Educação, Esporte, aqui é uma missão temática afim, e depois, eu, enquanto presidente, pauto, para que os vereadores possam voltar a favorável, contrário ao SEBST. Mas o processo, ele é, do ponto de vista técnico, nessa relação, é bastante simples, recebemos e é protocolado na presidência até as 14 horas antes das sessões. Todos os projetos, o município tem que mandar para ser avaliado até 14 horas de um dia antes da sessão. Na verdade, presidente, a grande parte das ações tomadas pelo Executivo, elas têm que ter um aval aqui, né? Na grande maioria, sim, a Câmara precisa deliberar sobre subvenção, suplementação, quando um órgão precisa destinar dinheiro para outro órgão. Então, muito da administração pública, uma grande parte, ela precisa ter a chancela, né, aqui do Poder Legislativo. Presidente Marcela, a vereadora Mirim Riane de Oliveira, ela quer saber mais sobre o Poder Judiciário. Eu sou a vereadora Mirim Riane, da Escola Gaspar da Costa Moraes, e eu gostaria de saber quais são as atribuições do Judiciário. Oi, Riane, obrigado pela pergunta também, fiquei feliz que acompanhei a visita de vocês também junto à comarca de Itajaí, né? Então, o Judiciário é um dos tripés da democracia. Nós temos como tripé da democracia o Legislativo, que vamos dizer aqui no nosso âmbito a Câmara, temos o Executivo, no nosso âmbito aqui, a Prefeitura, e temos o Judiciário, que é um órgão de Estado, mas que tem comarca no município de Itajaí. E o Judiciário, ele tem um papel muito importante, que, de fato, ele é, de maneira singela, é julgar. O Judiciário, ele tem atuação em várias demandas, crime, improbidade, fazenda, criança e adolescente, então tem os juízes que estão lá para julgar legislação que não está sendo cumprida, tipificações criminais que estão sendo imputadas, então tem o Judiciário. Mas dentro do Judiciário, nós temos um órgão que é o Ministério Público. E o Ministério Público tem um papel um pouquinho diferente do Judiciário ou bastante diferente, que é fiscalizar. O Judiciário também é um órgão fiscalizador. Então, ele está lá para poder cobrar do próprio Judiciário ações ou até ingressar em juízo mesmo na defesa da coletividade das pessoas. Ou seja, o Ministério Público pode representar por uma escola que está caindo, o Ministério Público pode representar por uma avenida que não está em condições de uso, então também tem esse papel na fiscalização. E o Judiciário tem a garantia das leis, o Judiciário precisa garantir a aplicabilidade, a interpretação da lei e esse é o papel, esse é o tripé do Judiciário, é realmente, para dizer, o grande norte do bom vivimento do Judiciário é julgar a legislação que nós fizemos e também julgar as ações do Executivo que às vezes estão erradas. Presidente, diferente do Legislativo e do Executivo, como que são definidos os membros do Poder Judiciário? É concurso, indicação? Nós temos o Judiciário enquanto não Ministério Público, mas os juízes, os promotores também, mas falando especificamente do Judiciário, eles são concursados, todos os juízes de direito, ou seja, juízes na primeira instância, como temos aqui na comarca Itajaí, eles fazem um concurso de provas de título, várias etapas, no mínimo de cinco etapas, todos têm que ser, ter advogado por um período para fazer o concurso e ser guindado a juízo se passar no concurso. E nós temos as instâncias superiores, ou seja, temos o Tribunal de Justiça, lá nós temos os desembargadores, esses desembargadores, eles vêm tanto da OAB, como do Ministério Público, como do próprio Judiciário, aí são indicações, vou simplificando, são três nomes que são indicados ao governador, e o governador escolhe um nome. E nós temos lá, subindo um pouquinho mais, o Supremo Tribunal Federal, tem os ministros que também lá chegam na carreira, ou seja, pela OAB, indicação, depois o presidente que define, ou quando é do Ministério Público, ou quando também é do próprio Judiciário. Então nós temos o acesso inicial no Judiciário pelo concurso e também tem os tribunais que podem se acessar, sendo membros, através de indicação do governador do Estado do Presidente da República. Ok, presidente. Faça como os vereadores mirins de Itajaí e mande sua pergunta para o presidente Marcelo Werner responder aqui no programa. Você pode entrar em contato pelo e-mail que aparece na tela ou pelas redes sociais arroba Câmara Itajaí. Participe. E a gente vai agora para um rápido intervalo e já retorna com o programa Fala, Presidente. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Fala, Presidente com o vereador Marcelo Werner, presidente da Câmara de Itajaí. Presidente, a Câmara recebeu em junho o projeto de revisão do Plano Diretor de Itajaí, protocolado como projeto de lei complementar 17-2023, mas por orientação do Ministério Público devolver o documento ao Poder Executivo. Por quê? Júnior, essa é uma polêmica bastante antiga no nosso município pela demora até do Executivo enviar o plano para a Câmara. São seis anos de atraso e nós recebemos esse plano. A nossa Procuradoria de maneira preliminar já percebeu que faltava as audiências, mas nós buscando sempre contribuir o nosso desejo na nossa presidência é realmente acelerar as coisas. Itajaí precisa ter um ritmo à sua altura. Então nós recebemos o projeto até irmos realizar as audiências, também os encontros, as reuniões temáticas. Mas o Ministério Público nos chamou, quero aqui comentar o promotor que esteve conosco, o doutor Leonardo, e chamou também a SMU, Procuradoria, todos os órgãos do município. Ele entende que não, muito embora a Câmara elogiou o desejo da Câmara, a vontade de se colocar à disposição, mas ele disse que não, que aquela tarefa precisa ser realizada pelo Executivo. Ou seja, há seis anos atrás o Executivo foi em dez localidades e realizou audiências públicas, mas não voltou com o extrato final, com o resultado, se acatou uma decisão, se não, se aquilo que os moradores pediram foi atendido e se não atenderam, por que que não foi. Então eles precisam voltar lá agora, fazer essas dez audiências, apresentar aquilo que foi desenvolvido, ouvir a comunidade, nós tínhamos atas ali no bojo de todo o processo, que moradores participaram das reuniões e não tiveram direito à voz. Não faz sentido, a lei, a lei e legislação federal, quando foi pensada, realmente para construir os planos de eleitores, é para ouvir as pessoas que são diretamente envolvidas, as pessoas que ali moram. então o Ministério Público entendeu que não, e aí mandou essa casa ao ofício pedindo que a gente devolvesse, que mandou o ofício para o prefeito pedir essa casa para devolver o projeto. Nós devolvemos com um compromisso construído lá junto com o Ministério Público. Eu também, com uma das pessoas, solicitei e pedi que eles concluam essa tarefa em seis meses, porque já ficaram com esse projeto embaixo do braço seis a sete anos. Então agora, eles vão realizar dez audiências de maneira adequada, democrática, ouvindo as pessoas. No final das dez audiências, eles vão realizar uma grande audiência, pode até ser amarejada, um ambiente grande, para aí concluir e fechar esse projeto e enviar para a Câmara. Então foi uma falta de percepção, de vontade, de iniciativa, de zelo com a legislação, enviar para esta casa o projeto onde não tinha sido realizado todos os procedimentos como a legislação traz. Então agora a gente devolveu o município com acordo com o Ministério Público por nosso pedido. tem seis meses para concluir essa tarefa, muito embora o secretário de Urbanismo, o senhor Rodrigo Lamin, firmou o compromisso também que vai concluir em até 90 dias. Que eu tenho minhas dúvidas, mas estou aqui passando de fato o que foi conversado na audiência. Infelizmente é um atraso, infelizmente a atualização do plano diretor traz problemas para a cidade como desenvolvimento, crescimento, organização, planejamento, mas vamos trabalhar para que desenvie, vamos cobrar e aí talvez a gente consiga aqui na Câmara no primeiro semestre de 2024 aprovar ou não, mas colocar em plenário pautar para a discussão dos vereadores. Presidente, o plenário da Câmara derrubou a decisão da Comissão Processante 1 de 2023 que indicava o arquivamento da denúncia contra prefeito e vice sobre suposto crime de improbidade administrativa. Após essa decisão do plenário, como está sendo desenvolvido o trabalho? Nós temos algumas situações em torno da Comissão Processante dessa instituição e eu quero deixar para a comunidade, sempre eu falo, isso pode até se tornar acessativo, mas nós vamos se pautar pelo aquilo que é legal. Nós vamos trabalhar, eu fui impulsionado, incitado por alguém da população, a lei diz que eu devo administrar e ser o magistrado da condução desse trabalho, nós vamos fazer. Tem muitas ações que o prefeito está impetrando em juízo, que é um direito dele, mas eu quero até falar aqui e reconhecer o trabalho de todos os profissionais dessa casa, porque todas, todas foram derrubadas, todas o judiciário não acatou, todas foram revertidas. Isso só mostra e demonstra e fica registrado o quanto nós estamos agindo com zelo. Se tem uma conotação política em uma Comissão Processante, pode até ter, mas não é papel meu identificar se tem ou não. O papel meu enquanto presidente dessa casa e responsável pela instalação da Comissão Processante é seguir a rigor a lei vale para mim, vale para você que está nos assistindo, vale para ti, e vale para o prefeito. Então nós vamos cumprir aquilo que a legislação com o decreto 203 barra 67 estabelece, lei orgânica, Constituição Federal, tudo aquilo que está previsto no nosso regimento. Então esse é o papel e agora foi de fato votado, não foi arquivado, a Comissão Processante tem aí um período que era de 90 dias, mas deve estar em um prazo menor para concluir todo esse trabalho e voltar novamente para o plenário e aí sim ser discutido novamente se caça ou não caça o prefeito e o vice da nossa cidade. Esse trabalho envolve depoimentos, recolhimento de documentos, é todo um trabalho de apuração mesmo. Isso, agora é a segunda fase ou a terceira, depende do ponto de vista de alguns juristas, da Comissão Processante onde está a oitiva das testemunhas que foram arroladas tanto pela defesa e que vai extrair as informações necessárias, juntadas, documentos, diligências, esse momento de produzir as defesas. E aí a cassação ou não vai para o plenário baseada na sustentação que os profissionais da área do direito vão fazer nos seus relatórios, que a Comissão Processante através do relator vai apresentar e os vereadores têm esse momento agora para fazer toda essa investigação, podemos dizer assim, a instrução do processo onde ele fica saneado com todas as questões para depois a presidência da casa encaminhar numa votação de cassação ou não no plenário. Presidente, outro assunto importante, os vereadores receberam o deputado federal Jorge Goethe para debater a possibilidade de construção de uma nova unidade de atendimento hospitalar. Como que foi esse encontro, presidente? Como que está esse debate? Júnior, esse é um tema que me move até do ponto de vista emocional, sentimental e também com um pouco de angústia, como que uma cidade do tamanho de Itajaí, com as riquezas que todo mundo sabe que Itajaí tem, não sei Itajaí, Itajaí região, considerando a Anfri, que é um hospital que atende toda a Anfri, oferece para nós o futuro, que é as nossas crianças, adolescentes, nossos bebês, um hospital sucateado. E digo sucateado não do ponto de vista dos profissionais que lá estão, um hospital que foi feito através de uma gambiarra, eu estive lá várias vezes, eu posso falar com conhecimento de causa, os profissionais são excelentes, tendo que fazer o seu máximo, mas tudo lá foi adaptado, eu criei uma casa paroquial de mais de 70, 80 anos, então nós precisamos construir um hospital decente, pensado desde o primeiro tijolo ao último, que possa ter ambulatório adequado, possa ter centros cirúrgicos adequados, refeitórios adequados, salas de atendimento, hoje é tudo, se usa as mesmas portas, os mesmos encontros, seja urgência, emergência, seja aquele que está esperando, então assim, não pode, eu não aceito mais isso, então nós convidamos o deputado Jorge Iguetes, esteve aqui, vai ser um propulsor em Brasília, das relações com o Ministério da Saúde, Presidência da República, Governo do Estado, para nós buscarmos, estamos em breve aprovando um requerimento, pedindo ao prefeito Moreno Brasileiro que possa dar indicação num terreno público para uma construção do novo hospital, e o detalhe, que me entristece, mas são dados que a gente precisa falar, da data que nós começamos a fazer esse envolvimento com os vereadores, com a sociedade, muitas pessoas já me procuraram em razão da situação delicada que o Hospital Pequeno Anjo tem, até óbitos foram registrados que está sob investigação da conduta que o hospital teve, então a gente tem muito cuidado para não macular o hospital, mas assim, é preciso fazer algo e eu, enquanto presidente, vou ter isso como bandeira constante no nosso mandato, com os demais vereadores, para de fato a gente entregar à população de Itajé e região um hospital decente e infantil. E a Câmara já instituiu, presidente, uma comissão parlamentar mista integrada pelos vereadores Bruno, Osmar, Otto e Fábio e entidades, representantes de entidades que são do Pequeno Anjo, Univali e Secretaria de Saúde. Como que vai ser esse trabalho? Eles que vão estar à frente junto com a mesa diretora? Sim, Júnior, imediatamente nós criamos, constituímos essa comissão para que esse grupo de vereadores, de a sociedade civil organizada e outros, no primeiro momento a gente trouxe esses, mas nós queremos trazer outros órgãos, instituições da nossa cidade que vão fazer esse trabalho, verificar emendas parlamentares, verificar emenda da bancada federal em Brasília, buscar recursos do Ministério da Saúde, do próprio município com terreno, estimular e fomentar esse debate. É possível, não é um sonho, quem vê de fora pode achar que é impossível, mas eu quero aqui, o que me faz a gente começar agora, é porque se nós vermos também a segunda torre do Hospital Marieta, a torre que foi recentemente parcialmente entrega, aquela aí foram 10 anos de luta. E se nós esperar para pensar o hospital infantil daqui 2, 3 anos, nós estamos falando de 14 anos para frente. Então, isso a gente quer aclamar à sociedade também que se some conosco na construção do hospital infantil, que cobre mesmo, pressione, porque a política tem muito disso. Muitas vezes funciona na pressão. É isso que eu posso dizer com a minha experiência, ou pressionamos, cobramos, ou outros locais vão pressionar, vão cobrar e vão realizar. Então, vamos brigar e vamos construir o nosso hospital infantil aqui, sem dúvida. Só para uma experiência, para nós demonstrar como é possível, Blumenau, uma cidade que, do ponto de vista de arrecadação, hoje, acho que está até atrás da gente, vai construir um hospital público infantil de 50 milhões de reais. Por que nós não podemos pensar no nosso? Então, esse é um pouco do nosso papel, fazer essa cobrança para que esse hospital, um dia, que não demore 10 anos, que demore 7, 8, 9, 6, 4, 3, mas que possa ser entregue. Além da pressão, presidente, o Poder Legislativo, ele também tem contribuído com conscientização, a gente pode retomar em junho, questão do mês, do dia, do meio ambiente, 5 de junho, mas foi um mês de atividades incentivadas pelo Poder Legislativo, uma delas, a campanha coleta premiada, edição resíduos eletrônicos que mobilizou escolas de Itajaí. As escolas coletaram os resíduos, levaram na Recicla Vale e as cinco primeiras foram premiadas aqui na Câmara. Como o senhor analisa toda essa mobilização, presidente? Esse é o papel da Câmara, envolver adolescentes, envolver corpo docente, discente, a sociedade em geral. Nesse caso específico, envolvemos a Rede Municipal da Educação com essa conscientização de sustentabilidade, ou seja, preservação do meio ambiente. E para nós foi um sucesso, algo que valeu muito a pena. Foram 20 escolas que participaram e foram mais de 22 toneladas arrecadadas. Então, era um lixo eletrônico que, eventualmente, poderia ter um descarte irregular, que iam ficar na natureza por muitos e muitos anos, demorar a decompor, trazendo poluição ao lençol freático das regiões e nós conseguimos, junto com a comunidade, vereadores, instituições, servidores, escolas, tirar, e poder reaproveitar, que vai ser reciclado, 22 toneladas. Então, para nós, foi um evento de realização e percebemos que dá certo, a sociedade quer ajudar, a gente só precisa dizer como, de que jeito e trabalhar na conscientização. Fizemos o primeiro e tenho certeza que vamos fazer muitos outros, porque 20 escolas participaram e 22 toneladas e um pouco mais, 22,5 foram arrecadadas. Então, nós queremos fortalecer ainda mais essas campanhas de coletas aqui na Câmara de Vereadores. Presidente, nós entrevistamos no Legislativo em Pauta a servidora Sabrina Schneider, que é responsável pela gestão ambiental aqui na casa e ela falou, além, lógico, desses resultados que estavam sendo esperados, porque foi antes do resultado, essa entrevista, falou da importância dessa relação com as escolas, com os professores levando a informação para os estudantes e os estudantes disseminando nas famílias, em casa, no bairro, isso tem impacto incalculável, né? Perfeito, Júnior. Quero aqui também cumprimentar a Sabrina, que é a nossa servidora, que assumiu essa pasta quando nós tomamos posse e é isso mesmo, a sociedade se envolveu, as famílias se envolveram, tinha moradores usando seus Instagram dizendo assim, ó, me dizem, não tem que eu tenho que buscar, eu vou levar, entrego, tinha pais colocando à disposição, tinha gente fretando caminhões para poder ajudar os colégios e é isso, claro que as crianças que vão pensar e vão refletir diferente e que vão construir um meio ambiente sustentável, mas é importante que os pais, nós velhos, também possamos ajudá-los, porque muito da poluição que está aí é fruto nosso, então, esse envolvimento família, comunidade, setores organizados, as escolas, mostra que nós estamos no caminho certo, nós colocamos uma premiação para que também as escolas depois possam ser recompensadas, para poder fazer manutenção, para poder realizar melhorias, então, assim, é claro que a recompensa não era o grande objetivo, o objetivo mesmo é recolher o material e conscientizar, mas claro, que ter esse prêmio também motiva, então, assim, construímos um momento bastante importante e que deve ser replicado aí nos próximos semestres e espero que todos que passam por aqui possam manter no calendário. Presidente, nosso tempo chegou ao fim, eu agradeço pela participação aqui em mais um Fala, Presidente, prestando contas aí para a sociedade do trabalho desenvolvido aqui no Poder Legislativo. Obrigado, Júnior, obrigado a todos que estão aqui na TV Câmara, obrigado àqueles que estão nos acompanhando e você, que tem a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, faça contato aqui nas nossas redes oficiais da Câmara de Vereadores que nós queremos também estar te ouvindo. Um grande abraço a todos e até o próximo Falar Vereadores e fiquem todos com Deus. O programa de hoje chegou ao fim. Você acompanha este e outros programas da TV Câmara no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Também acompanhe a programação e os destaques da TV Câmara no arroba Câmara Itajaí nas outras redes sociais. Obrigado por estar com a gente e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto